Casa do Cebolinha. É noite. Cheguei! Pai, salve! Vamos brincar? Estou tão cansado. Cebolinha abaixa a cabeça e os olhos. Tá bom! Cebolinha com chapéu de cowboy imita a arma com a mão. O pai tem uma pena na cabeça. Por quê? Hum, é claro. Cebolinha vestido de médico empaixa o pai, que escorrega no skate e cai dentro da banheira. Cebolinha de sunga e pé de pato tiram o pai da banheira. O pai ergue Cebolinha que veste capa vermelha. O pai cochila na poltrona, pega Cebolinha no colo. Vou te contar uma história. Era uma vez um príncipe que criou um castelo maravilhoso. Venham jantar! Maria Cebola coloca comida na mesa e olha para os dois. Eles dormem. Coloca cobertor neles. E aí